Vamos nessa! Recalculando a roda. Faça o retorno quando possível. A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois continue em frente. Vire à esquerda e depois continue em frente. Vire à esquerda e depois continue em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Vire à esquerda e depois continue em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda e depois continue em frente. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.